Xbox 360 foi um console sensacional. Foi basicamente o console que definiu que o Xbox realmente seria uma força a ser batida no mundo dos videogames. Ele entrou ali no mesmo nível do Playstation, entrou no mesmo nível da Nintendo e se mostrou um rival à altura ali com jogos sensacionais até os dias de hoje. E é por isso que hoje a Joinville Gaming traz para vocês aqui os 5 melhores exclusivos do Xbox 360. Começamos nossa lista com Dead Rising. Apesar de hoje em dia esse jogo estar disponível para tudo quanto é coisa, até para calculadoras você duvidar, na época do seu lançamento ele era um fortíssimo exclusivo do Xbox 360. E por que fortíssimo? Porque ele era da Capcom, né cara? A Capcom fazer um jogo exclusivo é uma coisa que nessa época não era muito comum. Ela geralmente trabalhava já com todas as empresas, né? Para ganhar o máximo de dinheiro possível, visto que é a Capcom um pouco mercenária. Mas está aí, ela fez esse jogo que se tornou, sei lá cara, um marco na história dos videogames e um marco na história dos videogames de zumbi. O que é uma coisa muito difícil porque jogo de zumbi a gente sabe que por ano sai no mínimo 200. Então para você ser um que se destaca nesse montão aí de jogo, Dead Rising realmente fez algo muito certo. Porque ele realmente trouxe esse novo conceito de você estar lá preso num shopping center aí com um monte de zumbi, literalmente um monte de zumbi, mostrando realmente todo o potencial da máquina do Xbox 360. Botando vários e vários zumbis na mesma tela, você podendo assassinar eles. A verdade é assassinar não, porque matar eles, né? Eu não sei como é que você fala, porque ele já está morto, você vai matar ele de novo. Eu não sei como é que você fala, mas você poder execrar todos esses zumbis novamente aí, tirar a vida deles que já tinha sido tirada deles mais uma vez. E você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, com o banquinho da praça, com um pedaço de pão. Você pode fazer isso com várias coisas, tudo que tiver ali à sua disposição no shopping center. Então o jogo se tornou realmente muito divertido, muito legal e foi um marco aí pra essa indústria. E pro Xbox 360, realmente, Dead Rising não pode ficar fora dessa lista, porque ele é sensacional. O segundo jogo da nossa lista é Forza Horizon. E se Dead Rising revolucionou o mundo dos jogos de zumbi, o Forza Horizon também revolucionou o mundo dos jogos de carro. Porque o que ele faz é que ele combina as duas coisas mais adoradas no mundo dos jogos dos carros, que é a realidade, o realismo na hora do controle e na hora dos gráficos. E também a porra louquice que você gosta um pouco mais na hora do gameplay. Então você pode ter os dois ao mesmo tempo. Você ter lá toda aquela realidade, todos aqueles gráficos lindos que a gente está acostumado a ver nos jogos um pouco mais simuladores, digamos assim. Mas ele ainda te dá a opção de você se divertir muito com o gameplay, fazendo coisas malucas, como correr contra avião, correr contra trem, esse tipo de coisa. E também ser um jogo que tem um mundo aberto, muito divertido, com missões meio nada a ver, né? Não tem, não é muito, você não está correndo num circuito, você está correndo em campo aberto, em lugares assim, urbanos, digamos assim, né? Essa é a palavra que a gente gosta de utilizar aqui. E sem contar que ainda é um jogo muito divertido, né? Tem o cara da rádio lá que fica falando um monte de besteira o tempo inteiro, cheio de músicas também muito legais e muito bem escolhidas para esse jogo, né? Para deixar o jogo bem divertido, para você não parar o tempo inteiro aí de se divertir enquanto você está pilotando os seus veículos. Então, com certeza, a Forza Horizon merece estar nessa lista, tanto que até hoje em dia, até hoje em dia está no quarto jogo da série aí já e é um dos jogos melhores aí de corrida, como você tem. O terceiro da nossa lista é Alan Wake. E Alan Wake é um jogo que tinha trazido para a gente que gosta de jogos de terror, naquela época, realmente uma revigorada no nosso ímpeto aí, no nosso desejo por jogos de terror mais inteligente e mais bonitinhos, ao invés de só sustinho, que é o que a gente tem hoje em dia, né? Naquela época tinha saído ainda o próprio Dead Space, que também era mesmo nessa pegada aí de um terror um pouco mais psicológico, apesar de ter bastante gore, bastante coisa mais maluca. E o Alan Wake veio também nessa pegada com um terror um pouco mais aí no estilo do nosso mestre do horror, Stephen King. E ele se provou a ser um jogaço sensacional. Todo mundo gosta desse jogo, todo mundo que jogou se diverte muito jogando e realmente elogia bastante por conta do jeito que ele lidou com a sua trama, né? A trama é muito bem escrita, muito bem feita pelo pessoal da Remedy lá, cara. E, cara, é um jogaço. Teve aí uma sequência até, né? O American Nightmare e tal. Mas eu vou deixar aqui o original porque eu acho que é bem melhor. É espetacular. E é um jogo que eu fico muito triste em saber que não teve uma verdadeira sequência, né? O American Nightmare é meio que uma DLC, assim, digamos. E a gente não teve nada mais aí, uma sequência realmente, tipo, um Alan Wake 2. A gente, infelizmente, não teve e provavelmente não vai ter. Então é algo que eu fico muito triste porque o potencial pra você explorar muito mais aí desse mundo do Alan Wake é gigante. Mas, infelizmente, ele vai ficar na nossa memória só como aquele sensacional exclusivo do Xbox 360. O quarto jogo da lista é Gears of War 3. E quanto a esse, eu poderia colocar qualquer jogo aqui da franquia, eu acho, nessa lista. Porque todos os três que saíram são sensacionais. Gears of War 1, 2 e 3 são jogos espetaculares. Mas eu vou colocar o 3 porque eu acho que teve mais impacto, tanto no quesito da história quanto no quesito do gameplay da franquia. Ele foi o que conseguiu refinar o gameplay e foi o que deu uma finalizada na história sensacional de Gears of War. Que apesar da galera realmente, né, você ter uma visão quando você olha lá pros personagens, todo mundo bombado, atirando na cabeça de monstro. Você pensa que vai ser um jogo bobo, um jogo sem muita história, com a história meio boba, simplesmente salve a raça humana e tal. Mas não, o jogo tem bastante nuances, assim, de drama. É um jogo bem dramático, com umas histórias tristes até quando você para pra acompanhar. Então, realmente, é bem legal. É uma subversão, realmente, do que você espera, né? Você olha pra todos aqueles caras bombados e você espera que vai ter zero de sentimentalismo. Mas não, é bem diferente, na verdade. O jogo, ele realmente tem, realmente, esse foco na história dele. E ele ainda consegue combinar essa história totalmente pesada, totalmente triste, com um gameplay extremamente divertido, extremamente legal. E com um multiplayer, que eu não preciso falar, que é espetacular o multiplayer do Gears. E o 3 foi o au concours aí desse multiplayer sensacional. Foi o que conseguiu pegar todas as mecânicas e deixar elas o mais precisas possível, assim. As mecânicas mais gostosas de se utilizar foram do Gears of War 3. Então, é óbvio que ele não poderia ficar de fora nessa lista. Sem contar também com uma coisa que eu não falei, que são com os gráficos incríveis pro Xbox 360. E pra finalizar, temos Halo Reach. E essa série também poderia ter aí outros jogos nessa lista, né? Halo 3, Halo ODST e tal. Poderia entrar aqui, com certeza. São jogos muito marcantes do 360. Mas, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Gears. E vou botar o Reach, que foi o último que saiu, basicamente, pro 360. Aqui, a gente tem aí no Halo 4 e tal. Mas, vou ser sincero, eu não gosto muito do Halo 4, não. Mas, o Reach foi espetacular, cara. É, pra mim, é o melhor Halo que tem. A história dele também é sensacional, né? Você tem um pouco de mudança. Você não joga com Master Chief, que é uma coisa que você fica meio, meu Deus, será que vai ser bom? Será que não vai ser? E eles conseguiram fazer, realmente, ser algo sensacional. Ser algo muito melhor, até, eu acho, do que as histórias com o Master Chief. Fica um negócio um pouco mais pessoal. Você sente mais o impacto da história nos seus personagens. E, além disso, você controla vários, né? Você não controla só um, não controla só um Master Chief. Você controla todo um esquadrão de personagens fortões. Eu esqueci o nome lá, de Chiefs, assim, digamos. Eu não lembro o nome dos personagens fortões lá do Halo. Mas, são eles mesmos, são os do mesmo nível ali, do mesmo ranking do Master Chief, né, cara? Então, é sensacional. O gameplay também tá lá, tá no mais preciso possível ali, que você pode ter na franquia do Halo, né? Na época do 360. É muito gostoso de você jogar. O tiro é muito bom de dar. Realmente, a resposta é muito boa com as armas do jogo. E, sem contar também isso que eu falei, a história é, realmente, acho que o carro-chefe deste jogo, além do seu gameplay, sensacional, né? Mas, o que diferencia ele dos outros Halos, é, realmente, eu acho a história que ficou muito mais pessoal, muito mais legal e muito mais divertida de se acompanhar. Então, Halo Reach, com certeza, tem que estar aqui, nessa lista dos melhores exclusivos do Xbox 360. É, vocês viram aí, galera? Só jogaço, ainda faltou vários outros jogos que poderiam entrar aqui nessa lista. Por isso que você deve aí deixar nos comentários aqui, sugestões e dicas de outros jogos que a gente poderia ter deixado aqui na lista do Xbox 360. Não, mas é isso aí. Por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, seguir as nossas redes sociais, acompanhar os outros vídeos e se inscrever aqui no canal da Joinville Games. E, também, não esqueça de, sei lá, ser feliz e jogar os jogos que a gente falou aí pra você. Beleza? No mais, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Por favor, eu já falei por favor várias vezes. Não é isso que eu queria falar, não. Eu queria falar. Tchau pra vocês, um abraço pra todo mundo e, também, aquele maravilhoso... Beijo em 360 graus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!